Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, prazer pra quem não me conhece Meu nome é Richard Tugovic, tá aqui em minhas redes sociais Me segue lá e eu faço vídeo react E o vídeo react de hoje é mais um a pedido e mais um da lista da Karine Ela falou, vou deixar uma lista pra vocês, inclusive um beijo Karine O que eu vou reagir agora é TXT, que é, se eu não me engano, é Tomorrow Acts Together Alguma coisa assim O primeiro que eu ia reagir foi Good Boys Gone Bad E agora eu vou reagir a Loser Eu tenho algumas informações legais que deixaram do outro Por exemplo, eu pensei que eles estavam brincando com bruxaria, que não sei o quê Mas não, eles estão meio que revoltados mesmo E esse grupo é o mesmo grupo de BTS Tem um integrante que é o Kai O pai dele é brasileiro, quem falou foi a Marcele Achei babado Enfim, aí ela falou também assim, ó Que eles antes tinham um conceito mais fofo E agora eles estão com um conceito um pouco mais pesado Achei babado Isso que eles estão falando é do primeiro que eu reagi Se você não viu, eu vou deixar aqui em cima, tá? Que é Good Boys Gone Bad, tá bom? Ah, então vamos a esse que é Loser Bora lá Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Se inscreva Já deixa o seu like se você gosta de vídeo de act Um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça E na descrição tá rolando uma vaquinha pra me ajudar a copiar um celular novo Se você puder me ajudar, ó Será tud Bora começar Ano passado, ó 10 de 8 de 2021 Nossa, a calça dele tem uma É tipo uma bota Amei De cowboy, sabe? Ai, tá com um delineadinho vermelho Eita com uma viagem, violenciada É triste? Não é rock Gente, amei o look ali Lindinho Apaixonado Eita, sua maleta de dinheiro? Nossa, cara De uma maleta de dinheiro, mano Vai o mesmo É rock, né? É coisa meio Vou falar restart, dá pra ver As garotas são coisas da cabeça deles? Ih, o pai dele chegou Ei, menino, você é o quê? Roqueiro? É emo? Deixa de ser doido E um live, mancada, hein? Eita, quebrou toda a casa Amo no lugar Amo no lugar Será que essa é a versão ainda fofa deles? Opa Olha o outro Tua voz Minha polícia, bicha Esse vídeo de morte Eita, todos se revoltaram Corre, galera Eles se juntaram com o dinheiro Tá doido, Mona? Ih, tão doidão, gente Loser Loser I'm a 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 lover I'm a lover I'm a loser I'm a loser I'm a loser I'm a loser Tomorrow acts together. Eles se… What? Doidinhos, gente. Doidinhos, de amor e perdidos no personagem. Mona, você é loser, mas tu também é crazy. Passaram eles se… no final? Passaram. Mas enfim, amei as historinhas. No começo, eu achei que era coisa da cabeça deles, as meninas. Porque você viu que não aparecem as meninas. Tanto na parte que ele tá brincando com a comida, tanto na parte que ele tá fugindo. Mas tem uma hora que o outro segura na mão. Aí tem um momento de revolta de todos. O outro quebra tudo lá no restaurante, o outro quebra tudo dentro do quarto dele. E sai. Amei os looks também, lindíssimos. A música me lembrou… Eu falei restart, mas eu falei mais brincando. Mas me lembrou mesmo, tipo assim, aquelas bandas de rock. Ai, qual que eu posso pensar aqui? Na verdade, eu não tô vendo nenhuma referência. Veio Green Day, mas não parece, né, Green Day. Não sei. Enfim, esse eu achei mais fofo do que o outro. Apesar das revoltas que tem ali no meio, esse é bem mais fofo. E aí, deve ser o antigo conceito deles. Porque o de seis meses atrás, que é o Good Body Gone Bad, eles já estão mais revoltadinhos, entendeu? Mas aí, eles estavam se rebelando. Tudo tem um projeto, gente. Tudo projeto. Enfim, amei esse. Agora me diz se você é um cachorro de loser. Deixa aqui seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir mais vídeos aqui no meu canal. Não se esqueça também de se inscrever, deixar o like e me seguir nas minhas redes sociais. Até mais! E aí E aí E aí